Lá, 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 lá. Tá dormindo só, tá bebendo só, tá dançando só, tá dormindo só Você tá guardando mágoa dentro do teu peito, você não é desse jeito, tá me dando dó Tá dormindo só, tá bebendo só, tá dançando só, tá dormindo só Você tá guardando mágoa dentro do teu peito, você não é desse jeito, tá me dando dó Acho que você não tá ligando, nem se a casa pega fogo Você bota a mão no fogo, deixa o fogo te queimar Anda mal alimentado, qualquer vento te carrega E não dá pra ficar, não sai desilusão Chega pra cá, me diz Se tá havendo algo errado, vamos se acertar Tô abrindo o meu peito pra você, meu nego Você não tem o direito de se machucar Tá bebendo só, tá bebendo só Tá bebendo só, tá dormindo só Você tá guardando mágoa dentro do teu peito Você não é desse jeito, tá me dando dó Tá bebendo só, tá bebendo só Tá bebendo só, tá dançando só Tá dormindo só Você tá guardando mágoa dentro do teu peito Você não é desse jeito, tá me dando dó Acho que você não tá ligando, nem se a casa pega fogo Você bota a mão no fogo, deixa o fogo te queimar Anda mal alimentado, qualquer vento te carrega E não dá pra ficar, não sai desilusão Chega pra cá, me diz Se tá havendo algo errado, vamos se acertar Tô abrindo o meu peito pra você, meu nego Você não tem o direito de se machucar Tá bebendo só, tá bebendo só Tá bebendo só, tá dançando só Você tá guardando mágoa dentro do teu peito Você não é desse jeito, tá me dando dó